Atenção, a paralisação de motoristas da empresa VB1 que atende as regiões do Ouro Verde e Vila União em Campinas que estava programada para amanhã não vai mais ocorrer. O vice-presidente do Sindicato dos Condutores, Isael de Almeida, ele entrou aqui em contato com a nossa redação informando que desistiu dessa convocação da greve por conta de temor de que a paralisação pudesse ser considerada pela justiça como abusiva, como ilegal. Portanto, não vai haver paralisação dos funcionários da empresa VB1 em Campinas.